A ação penal 470, breve mesmo, pode ter, ao menos a médio prazo, um impacto salutar sobre como se faz política no Brasil e sobre o modo como se pratica o direito penal no Brasil. No tocante à política, os fatos se apressaram em confirmar o que eu disse no primeiro dia de julgamento dos embargos de declaração. A corrupção não tem partidos e é um mal em si. Nesses poucos meses, explodiram escândalos em um ministério, em um importante Estado da Federação e em uma importante Prefeitura Municipal. A mistura é a de sempre, uma fatia para o bolso e outra para o financiamento eleitoral. Não saímos do lugar na matéria. Mas a necessidade de reforma é uma ideia vitoriosa. As ideias, infelizmente, levam um tempo relativamente longo, desde que conquistam corações e mentes até se concretizarem na realidade. Mas já sabemos qual é a direção certa, e a direção certa é mais importante do que a velocidade. No tocante ao direito penal, este processo também pode se transformar em um momento de reflexão. o direito penal é uma área em que o direito brasileiro em geral está desarrumado, tanto do ponto de vista filosófico quanto normativo. Quanto de direito penal? Para quem o direito penal? Temos, presidente, milhares de condenados por pequenas quantidades de maconha e pouquíssimos com o direito penal. Para ir preso no Brasil é preciso ser muito pobre e muito mal defendido. O sistema é seletivo, é um sistema de classe, é quase um sistema de castas. Eu nem sou um defensor entusiasmado da prisão, até pelo contrário. Mas a desigualdade também em matéria penal é uma marca lastimável do país. A propósito do processo penal, precisamos desfazer duas mistificações. A primeira, a de que garantismo tem a ver com impunidade. Garantismo significa respeito ao direito de defesa e respeito ao advogado. Significa não permitir regimes de exceção em função do freguês do sistema. Mas uma vez respeitados os direitos de defesa, se a punição se impuser, ela deve ser aplicada. O direito penal desempenha uma função social importante de prevenção geral da criminalidade. Seu papel é menos retributivo e mais o de desestimular novos atos criminosos. A segunda mistificação é a de que o devido processo legal é o que não termina nunca. Devido processo legal é o que se move pelas regras do jogo. E o jogo um dia chega ao fim. Não existe, em parte alguma do mundo, direito ilimitado de recorrer. Um dia o processo acaba e a decisão precisa ser cumprida. Penso que, em relação a este processo, este dia chegou. A denúncia foi oferecida em 30 de março de 2006 e foi recebida em 22 de agosto de 2007. Nós estamos em 13 de novembro de 2013. Pessoalmente, não tenho alegria em condenar ninguém, muito menos em mandar pessoas para a cadeia, mas cumpro o meu dever como ele se impõe. Com essas considerações, considero que o julgamento dos réus e o julgamento de dois embargos de declaração admitem a certificação do trânsito em julgado para o exercício da pretensão executória e, consequentemente, para a execução das penas fixadas pelo tribunal. Por fim, e pelas mesmas razões, considero que mesmo os réus que apresentaram embargos infringentes devem iniciar o cumprimento da pena referente a condenações insuscetíveis de rediscussão naquela via. O direito penal deve ser usado com parcimônia pela intensidade das restrições que ocasiona, mas também de forma séria e não seletiva. Havendo condenações definitivas, não encontro fundamento legítimo que justifique o retardamento na sua execução. E acrescento ainda, presidente, ademais e, sobretudo, considero que o início imediato da pena, mesmo para quem tenha embargos infringentes, só é um ônus na medida em que se antecipa este cumprimento. E alguém poderá imaginar que cumpri-la mais adiante seja melhor do que passar a cumprir desde agora. Mas, do ponto de vista material, como V. Exª bem observou, quem, tendo condenações mais gravosas sendo discutidas em embargos infringentes, iniciar o cumprimento agora em regime inicial semiaberto, poderá descontar o tempo de regime semiaberto do total eventual da condenação final e, com isso, diminuir o tempo de regime fechado. De modo que a antecipação pode ter o ônus de alguém ter de cumprir a pena mais cedo do que desejaria, mas teria de cumpri-la de todo modo, mas tem o proveito de, mais adiante, permitir, eventualmente, a redução do período inicial em regime fechado. De modo que eu acompanho o voto de V. Exª e, pelo que percebi, e é o único ponto que eu suscito aqui, portanto, não diz respeito às prisões, V. Exª cogitou de oficiar a Câmara dos Deputados para fins do artigo 15, inciso 3º. Então, somente isso. Portanto, também nessa parte, eu acompanho V. Exª. Por que a questão da perda dos mandatos está submetida aos embargos infringentes? Exatamente. Por esta razão, nós não estamos decidindo essa matéria nesse momento. Portanto, é como voto, presidente. Ministro, teoria. Sr. Presidente, o que se discute nessa questão de ordem é a ocorrência ou não de trânsito em julgado das sentenças condenatórias. O trânsito em julgado é pressuposto necessário e indispensável para o início da execução. Relativamente aos réus que interpuseram embargos de infringentes e naquilo que foi objeto desses embargos, não se pode considerar ter havido trânsito em julgado. O cabimento ou não dos embargos infringentes é juízo próprio a ser dirimido, quando do julgamento daquele recurso, pelo relator, com o devido processo legal. Eu faço essa observação inicial porque Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, propõe que se decrete, se reconheça o trânsito em julgado, também em relação àqueles réus que interpuseram embargos infringentes naquilo que Vossa Excelência considera que não foi cabível de embargos infringentes. Bom, nesse ponto eu vou divergir de Vossa Excelência. Se houve interposição de embargos infringentes, o cabimento ou não desse recurso há de ser feito como juízo de admissibilidade desse recurso no momento próprio. Então, relativamente a esses réus e naquilo que foi objeto de embargos infringentes, não se pode, no meu entender, considerar ter havido trânsito em julgado. Mas eu separei bem as condenações. Em relação à parte da condenação suscetível de embargos infringentes, não propusa o reconhecimento de trânsito em julgado. Só do que sobeja. Temos embargos ainda pendentes do juízo primeiro de admissibilidade. Não, a situação é a seguinte, ministro Marco Aurélio. O colegiado deliberou com relação a um dos réus que interpôs embargos infringentes, o colegiado disse, é cabível. Então, foi o colegiado. Outros se anteciparam e eu despachei, porque o regimento está ao relator. O juízo de admissibilidade pelo regimento é seu. É do relator da ação. Já outros fizeram nos últimos dias. A situação está... O importante, no meu entender, é o seguinte, nós não vamos fazer aqui, nesse momento, o juízo de admissibilidade de embargos infringentes. Não é o caso, não é o momento. Isso tem um procedimento próprio, tem que ser observado. Então, aquilo que foi objeto dos embargos infringentes e nos limites dos embargos infringentes, eu vou pedir vênia, V. Excelência, para não acompanhar a V. Exª. Mas eu não fiz juízo de admissibilidade. Bom, se V. Exª. não fez, então nós estamos de acordo. O que eu fiz aqui foi simplesmente fazer um relato da situação de cada réu. Mas eu tive a impressão que, no início do voto de V. Exª, V. Exª disse, salvo o melhor juízo, por isso que eu gostaria de esclarecer, que alguns réus interpuseram embargos infringentes sem ter voto vencido, interpuseram sem ter voto vencido ou apenas com três votos vencidos e que, nessa hipótese, por considerar que não cabiam esses embargos, V. Exª já decretava o trânsito em julgado. Mas, evidentemente, que não é em relação à condenação suscetível a embargos infringentes. Ah, bom, isso aqui eu... Em relação ao... Então, em relação àquilo que foi objeto de embargos infringentes, independentemente de ser cabível ou não ser cabível os embargos infringentes, matéria que deve ser examinada no juízo próprio, no momento próprio, pelo procedimento próprio, em relação a isso eu vou discordar, vou dizer... Que é o relator, e, portanto, com possibilidade de recurso para o plenário. Certo. Mas, nesse ponto... A senhora, Sr. Presidente, aquelas situações jurídicas em que houve quatro votos vencidos, mas acontece que, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, coloca a situação dos recursos que ainda não mereceram nem admissibilidade nem negativa de segmentos. O que eu quero dizer é que... Daí a diferença entre os votos. Se tem recurso, se houve recurso, não transita, porque aqui não é o momento de fazer juízo sobre a admissibilidade do recurso. Então, desde logo, em relação a isso, eu, desde logo, em relação a esse ponto, naqueles casos em que há embargos infringentes, cabíveis ou não, isso nós vamos decidir mais adiante, e, naquilo que é objeto desse recurso, não há como decretar o trânsito em julgado. Quanto ao mais, a questão que se coloca é a seguinte. No concurso de crimes, o trânsito em julgado se dá em relação a cada um dos crimes ou em relação a todos eles considerados em conjunto? Essa é a questão que nós temos que decidir aqui. Não há resposta explícita e direta nem no Código Penal, nem no Código Processo Penal. Mas ela pode ser obtida claramente, no meu entender, de forma indireta, de outras normas do Código Penal, mais especificamente, mediante a formulação de uma outra questão, que é a seguinte. No concurso de crimes, o prazo da prescrição da pretensão executiva se dá em relação a cada crime ou apenas em relação a todos eles considerados em seu conjunto? Realmente, partindo do pressuposto de que a pretensão executória nasce como trânsito em julgado e que, segundo o princípio da accionata, a prescrição tem como termo a qual a data do nascimento da pretensão, o que se tem é que a data do início do prazo de prescrição da pretensão punitiva corresponde à do trânsito em julgado. Isso, do ponto de vista lógico, é isso que acontece. O trânsito em julgado dá início à pretensão punitiva. Portanto, o início da pretensão punitiva, por sua vez, desencadeia o início do prazo de prescrição. Ora, o artigo 119 do Código Penal tem resposta explícita à segunda questão. Eu leio o artigo. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Ora, se a prescrição da pretensão executória se verifica em relação à pena de cada um dos crimes, é porque a accionata, que nesses casos é o trânsito em julgado, como eu disse, também se dá pelo mesmo critério. Não fosse assim, poderia-se verificar a absurda hipótese em que ocorreria a prescrição da pretensão executória antes do nascimento, antes de ser possível o início da pretensão da execução. A propósito desse tema, nós temos um precedente da segunda turma, relator, o ministro Marco Aurélio, que nesse caso favorecia o réu. Eu me refiro ao habeas cobre 71, 983, que um dos itens da emenda diz o seguinte, prescrição, pretensão executória, concurso de crimes, pena somatória, inadmissibilidade. Na hipótese de concurso de crimes, a extinção, quer da punibilidade, quer da pretensão executória do Estado, é considerada a partir da pena de cada um deles isoladamente. Interpretação analógica permitida no campo penal, porque favorável ao acusado do disposto no artigo 119 do Código Penal, buscando-se a harmonia do sistema. Evidentemente, eu quero dizer que, considerados esses parâmetros, nada impede, pelo contrário, se impõe o início da execução, até de ofício, a partir do trânsito julgado, que se dá pena a pena, crime a crime. E nós temos, eu pude recolher pelo menos três precedentes aqui do nosso tribunal a respeito disso. Primeiro, o habeas corpus 67.818, que o relator foi o município público que pertence, puja emenda é o seguinte, embargos infringentes fundados em divergência parcial de votos, prisão imediata do embargante. A interposição de embargos infringentes não impede a execução da pena privativa de liberdade, resultante da parte unânime do acordo condenatório. Isso é da primeira turma, decisão de 12 de dezembro de 89. Habeas corpus 71.100, da Bahia, também relator, o ministro sepulgo da Pertence. Acordo condenatório recorrível, legitimidade da prisão imediata do condenado, seus recursos cabíveis em tese, o extraordinário ou especial, são despidos de efeitos suspensivos de jurisprudência supremo. Essa primeira parte está superada pela jurisprudência. Mas a segunda parte que é importante aqui, embargos infringentes, seu cabimento não impede a imediata prisão do réu, quando recebidos, a prevalência dos votos vencidos não levariam à absolvição, mas apenas à redução da pena, em quantidade irrelevante no ponto precedente, HC 67.818. E, por fim, o habeas corpus 71.988, que foi relatado pelo ministro Celso de Mello, primeira turma, em 96, que não trata diretamente do tema, mas a sua fundamentação tem por base um parecer do Ministério Público, em que se diz exatamente o seguinte. No caso, havendo divergência parcial, é possível, desde logo, dar execução à parte unânime do julgado, sendo demonstrativa da orientação do Supremo Federal, em menta do HC 67.818, relatado pelo iminente ministro Cipú da Pertência. Embargos infringentes fundados em divergência parcial de votos, prisão imediato do embargante, a interposição de embargos infringentes, não impede a execução da pena privativa de liberdade, resultando da parte não unânime do acordo condenatório. E esse, é esse a toda evidência, o caso dos autos, em que é suficiente para legitimar a expedição de mandato de prisão, a existência de consenso, quer quanto à condenação pelos delitos de quadrilha e tentativa de estelionato, quer quanto à expedição imediata do mandato de prisão. É isso que foi tratado nesse habeas corpus 71.988. Com essas considerações, senhor presidente, eu vou acompanhar a vossa excelência, exceto nessa parte relativa às hipóteses em que há embargos de divergência, independentemente do cabimento ou não, em embargos infringentes, independentemente do cabimento ou não, naquilo que foi objeto de ataque por esses embargos de divergência. Ministro, teoria, eu gostaria de lembrar, vossa excelência, o plenário fez, sim, uma deliberação sobre a admissibilidade dos embargos infringentes, no caso do Pedro Correia, sou lembrado aqui pela minha assessoria, no caso do Pedro Correia, ele não tinha os quatro votos absolutórios, eu trouxe a questão aqui e o plenário deliberou, deliberou pela inadmissibilidade. Ministro, ministro, presidente, eu vou pedir bem a vossa excelência para insistir no ponto, eu acho que não é aqui o caso de nós julgarmos a respeito da admissibilidade ou não de embargos infringentes que foram interpostos, senão nós vamos suplantar o devido processo legal, vai ter um relator, vai ter contra-razões, enfim, nós vamos ter que examinar no seu devido tempo. Por exemplo, essa questão da embargos de divergência, o cabimento deles, se há três votos numa composição que não participaram todos os ministros, essa é uma questão relevante e essa é uma questão que, salvo melhor juízo, não foi examinada, pelo menos nessa ação penal. Eu tenho sérias dúvidas a respeito, eu penso que é prudente... Três votos? Três votos numa composição de dez. O excelência citou essa hipótese. Não, eu não me lembro qual foi, qual o número de votos, eu apenas tenho registro de que... Ah, sim. Bom, de qualquer modo, o cabimento ou não desses embargos, não penso que seja aqui em questão de ordem, nessa ação penal, o momento próprio de examinar. Então, em relação aos casos em que houve embargos de divergência, sejam eles admitidos ou não, eu vou pedir vênia para discordar de vossa excelência. No mais, eu acompanho. Eu ouço o ministro de advogado. Um rapidíssimo esclarecimento de fato. É que vossa excelência fez menção em seu voto naquelas situações onde existem quatro votos divergentes pela absolvição, mas as defesas também interpuseram embargos infringentes com situações de quatro votos divergentes por penas inferiores e que, portanto, também dependem do juiz de admissibilidade do senhor ministro relator e que, por essa razão, não podem ser essas penas consideradas transitadas em julgado. Eram essas as minhas considerações. Não houve proposta de reconhecimento de trânsito em julgado em nenhum caso em que tenha havido os quatro votos. Ministra Rosa. Senhor presidente, o tema, ele é absolutamente sensível e não existe uma compreensão uniforme a respeito. Eu adianto que acompanhe o voto de vossa excelência com a pequena ressalva feita pelo... Pequena no sentido de que na abrangência da proposta de vossa excelência fica pequena, com a ressalva feita pelo ministro Teori. Eu entendo que esse não é o momento, com todo respeito, adequado para que exerçamos ao exame de questão de ordem juízo de admissibilidade relativamente a embargos infringentes já interpostos. No mais, eu acompanho integralmente vossa excelência. Mas só gostaria de fundamentar, porque acho que até em homenagem a todas as considerações e os fundamentos do eminente ministro Lewandowski e também do ministro Marco Aurélio, que eu entendo que são, de fato, questões bastante polêmicas e que geram e exigem uma maior reflexão. Voltei àquela lembrança da lição de Pontes de Miranda, que outro dia ainda referi em plenário, quanto ao fato do direito ser um grande oceano, com seus diferentes ramos como gotas que se acumulam. E por que estou dizendo isso? Porque na linha do raciocínio desenvolvido pelo ministro Teori, especificamente com relação à recisória, o grande problema que se coloca quando se dá o trânsito em julgado no caso de uma decisão que examina um cúmulo objetivo. Ações com cúmulo objetivo e lá, na Justiça do Trabalho, geralmente são 10, 20, 30 pedidos deduzidos e que são apreciados. Às vezes o alfabeto é insuficiente para designar todos os pedidos. E aí o que se discute? Quando ocorreu o trânsito em julgado, o prefeito do cômputo do prazo de decadência da ação recisória. E vejo que a orientação do STJ na súmula 401 é divergente da orientação da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 100, porque o que diz a súmula 401 do STJ? O prazo decadencial da ação recisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial, não faz a distinção com relação a cada pedido. E a súmula 100 do TST com relação a ação recisória, no seu item 2 diz, havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação recisória do trânsito em julgado de cada decisão, claro, relativamente a cada um dos pedidos deduzidos, salvo, a única ressalva, se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Então, na linha dessa compreensão, que também é a minha, que vigora na Justiça do Trabalho, eu entendo que o trânsito em julgado se opera relativamente à condenação pertinente a cada crime, no caso da existência, como a que ocorre, de concurso, de crimes, concurso material. Eu, então, com essas brevíssimas considerações, acompanho V. Exª com a ressalva daqueles recursos de barbos refrigentes interpostos e nos seus estritos limites e matérias. Se eu entendi bem o voto de V. Exª e do ministro Teori, púlga pelo não tratamento da questão da admissibilidade dos infringentes aqui, neste momento. Ou seja, que essa questão seja tratada monocraticamente, individualmente, pelo relator, como diz o regimento. Eu não vejo nenhum prejuízo nisso. O que eu digo, Sr. Presidente, é que, enquanto não transitar em julgado o tema objeto dos embargos infringentes, essa matéria não transita em julgado. Então, não... Longe de mim, propôs isso. Eu não propôs nada disso. A colocação do ministro Teori, eu até peço bem, né, para interferir, mas a ministra Osa tem a impressão... V. Exª, ministro Teori, já concluiu, já concluiu. Então, eu peço pela ordem, Sr. Presidente. É que o que o ministro Teori está, no meu modo de ver, observando, é que, inadequadamente, sob a sua ótica, foram interpostos em bagos infringentes por parte que não detinha quatro votos favoráveis, ou seja, em bagos infringentes incabíveis. Então, V. Exª, com o relator do acordo do embargado, os inadmitiu. Alguns, é inadmitir. Não, V. Exª mencionou alguns, alguns, alguns. Esses que V. Exª inadmitiu, entende o ministro Teori, no que foi acompanhado, a ministra Rosa Weber, que essa decisão de V. Exª de inadmissão ainda não transita em julgado. E, por força dessa conclusão, essas partes não podem se submeter a uma execução imediata. Naquela parte. No ponto. Os que foram admitidos e os outros que não foram sequer apreciados ainda. Aquilo que é objeto de embargos de infringência não transita em julgado. O que diz respeito a quem tiver os embargos infringentes, portanto, não podem ter, nesta parte, se cogitando. Trânsito em julgado. Eu proponho o seguinte, ministra Rosa, proponho retirado do meu voto, o seguinte tópico, é um tópico em que eu digo o seguinte, cumpre a assinalar, por outro lado, que apesar de os réus Vinícius Samarani, Rogério Tolentino, Henrique Pisolato, Bispo Rodrigues, Aldemar Costa Neto, Pedro Correia e Pedro Henrique, terem protocolado petição veiculando embargos infringentes, nenhum deles obteve quatro votos absolutórios. Eu retiro isso aqui e vou examinar individualmente. Não pretendo complicar, mas se vierem embargos infringentes contra o nosso pronunciamento de hoje, um deles com quatro votos vencidos. Senhor presidente, o que me preocupa, eu estava aguardando o meu momento de votar, não estou antecipando o voto, mas dialogando com o ministro Fux, que muito bem pontuou a divergência aberta pelo ministro Teori, o fato é que ao julgar os últimos embargos, os primeiros embargos, na verdade, os últimos em relação ao tempo, os primeiros embargos, esta Corte enfrentou o tema da vigência ou não dos embargos infringentes previstos no artigo 333 do Regimento Interno. E, por maioria, após um empate, houve o voto trazido pelo decano e se assentou a vigência dos embargos de divergência. E essa vigência limitada à condição regimental também de quatro votos contrários. Reiterada na semana passada. Exatamente. Então, vamos imaginar a seguinte situação, ministro Fux, ministro presidente, ministro relator. Nós julgamos um caso, uma ação penal. Sobrevém os embargos de declaração. Nós rejeitamos, ou pode até ser acolhido, podem até ser acolhidos. Depois, sobrevém os embargos infringentes. Esses embargos infringentes, eles têm 30 dias para serem apresentados. Só que aquela decisão não teve quatro votos divergentes. Ela teve um, teve dois ou teve três. O prazo para embargos de declaração são cinco dias. O de embargos infringentes são 30 dias. A secretaria, então, não pode certificar que houve o trânsito em julgado, se não houve quatro votos ou mais, porque tem que ficar na expectativa de um recurso que é incabível, que a Corte já entendeu ser incabível. Então, veja bem, se não há quatro votos divergentes, esse recurso, ele não tem cabimento. Se ele não tem cabimento, numa hipótese, que não seria da ação penal 470, em que... Oficio judicante ou diga. Não, mas eu estou entendendo. Se vocês têm permiso de dialogar... Só para concluir isso, porque eu já vou encerrar a minha manifestação. Então, veja bem, se já houve uma decisão, houve os embargos de declaração, foram rejeitados. E aí passam-se os cinco dias. Ou houve os embargos de declaração, não foram conhecidos, para ficar melhor. Então, não são conhecidos. Passam-se os cinco dias de um novo embargo, não há interposição de embargos. A Secretaria tem que ficar aguardando 30 dias para executar, completarem os 30 dias. Se não há quatro votos divergentes, pode-se sim certificar o trânsito em julgado, sem estar votando aí. Senhor presidente... É por isso que eu entendo que a questão... Eu quero manifestar... ...pelo ministro Teori não cabe no caso. A minha total concordância com o que o ministro Dias Toffoli acaba de observar. Por quê? Eu também... Porque o juízo de admissibilidade, ele é um juízo declaratório e tem... O juízo de admissibilidade, conforme destacou o ministro Marco Aurélio, pelo regimento interno, é de vossa excelência. O relator do acordo, embargado, admite ou não. Pois bem, a pressuposição do regimento interno é a de que vossa excelência vai verificar os requisitos de admissibilidade, tempestividade, se há preparo, legitimidade, interesse, etc., mas jamais se poderia cogitar do oferecimento de embargos infringentes sem o pressuposto dos quatro votos. Então, a indagação que se faz é o seguinte, um recurso manifestamente incabível tem o condão de impedir o trânsito em julgado de adição, a resposta é negativa. Por quê? Porque esta Corte, quando os embargos de declaração são inadmissíveis, ela própria declara o trânsito em julgado de adição. Se nós concordarmos com o entendimento de vossa excelência e com o que agora foi suscitado, muito bem suscitado pelo ministro Dias Toffoli, nós estaremos fazendo aquilo que fazemos sempre em relação aos embargos de declaração, declaramos transitado em julgado de adição. Porque os embargos eram inadmissíveis. A postura judicial é exatamente a mesma. Sob pena de nós permitirmos que a parte possa manobrar, através da utilização imoderada de recursos incabíveis e impedindo o trânsito em julgado da decisão. Então, eu nem tinha trocado ideias sobre isso com o ministro Dias Toffoli, mas estou inteiramente de acordo com o que vossa excelência sustentou nesse exato momento e com a declaração do trânsito em julgado que vossa excelência proferiu. Porque eu vou verificar, e eu vou verificar a admissibilidade... Eu volto atrás. Eu vou verificar... Eu considero pertinente... Presidente, eu vou verificar a admissibilidade dos recursos de embargos infringentes que atendem à moldura legal. Aí eu vou verificar a legitimidade dos embargantes. Por exemplo, eu vou verificar se cabem embargos infringentes só da declaração de procedência ou de procedência, ou também, como disse o advogado da dosimetria da pena, o objeto dos embargos infringentes. Então, eu vou analisar a admissibilidade em abstrato. Agora, um recurso manifestamente incabível, a parte pode manipular para evitar o trânsito de julgado, o que diz o plenário da Corte, o ministro Celso de Mello, em barco de declaração no agravo de instrumento 769-637, recentíssimo, diz o ministro Celso de Mello, com a profundidade que lhe é peculiar. Em barco de declaração, um novo julgamento da causa, caráter infringente, inadmissibilidade, pronto cumprimento do julgado desta Suprema Corte, independentemente da publicação do respectivo acordo, para efeito da imediata execução das rescisões emanadas do tribunal local. Então, a Corte declara o trânsito de julgado junturamente. E aqui é, recente de medinação penal 481, se não me falha a memória da relatoria do ministro Dias Tópez, da semana passada decidiu-se que menos de quatro votos não habilitam o cabimento dos embargos infringentes. ... alternativo recebemos como embargos de declaração, porque opostos dentro do prazo de cinco dias. Sobre a presidência do ministro Ricardo, eu estou entendendo, voltamos a queimar e... Eu estou apenas ressaltando que um recurso protelatório, um recurso seja instrumento de um artifício... Manifestamente incabível. Ele, manifestamente incabível, ele não pode ter o condão de impedir o trânsito julgado ou a decisão. Bom, então, nesse particular, eu quero manifestar a minha concordância com o seu voto e com o posicionamento do ministro Barroso e do ministro Dias Tópez. Agora, agora... O outro ministro Teori. O outro sistema. Eu não estou, no meu voto, fazendo conjecturas, mas estou sobre recursos futuros. O prazo para embargos infringentes já se encerrou. Já. Eu estou me referindo aos embargos infringentes que foram interpostos. Aqui não é o momento, nem é a fórmula legal de fazer qualquer juízo a respeito do cabimento. Nós não podemos aqui, sem sequer conhecê-los, fazer juízo. Só um minutinho. Eu já examinei, e esses recursos são manifestamente incabíveis, porque não tem os quatro votos. Presidente, me perdoe, talvez... Me perdoe, só uma observação. ...no âmbito dos embargos. Exatamente. Vamos tratar a questão... Sem prejuízo do que foi deliberado hoje com relação aos restantes da coordenação. Exatamente. Essa é a questão que importa, prefeito. Quando nós somos julgados em base infringente, nós vamos decidir se eles são manifestamente incabíveis ou não são, e lá nós vamos decretar ou não vamos decretar o trânsito julgado. Mas aqui não é o momento de estar julgando em base infringente. Aqui nós não podemos fazer juízo. Mesmo quando tem a quatro votos, nós podemos não admitir, porque não teve assinatura, por exemplo, ou porque não foi interposto dentro do prazo. Pode ter outros recursos em base infringente, manifestamente incabíveis. Não é aqui o momento de julgar isso. Esse é o sentido do meu voto, e eu mantenho. Senhor presidente, eu só aduziria, talvez a memória, a minha memória esteja faltando, mas eu até lembro, eu vejo que um aqui, quem foi, meu Deus do céu, é a... Simônio Vasconcelos. Simônio Vasconcelos, Vossa Excelência, relacionou, dentre os primeiros 12, com relação aos quais haveria, não haveria, mas eu tenho ideia, não foi no caso da Simônio Vasconcelos que a questão trazida diz com o fato de haver quatro votos vencidos no que diz respeito à pena. Eu não estou emitindo qualquer juízo de valor, eu até tenho posição com relação ao tema, mas é uma questão, e ali haveria quatro votos vencidos, pelo que eu lembro. Não, a informação que eu tenho, o ministro da Rosa... Sim, mas já estão interpostos esses embargos infringentes. Estão. Ela não, a Simônio Vasconcelos não opôs embargos de declaração, só opôs embargos infringentes. No entanto, ela não obteve os quatro votos. Mas não houve, com relação à fixação da pena... Não, houve uma pena dela que prescreveu. Parece que quatro ficaram vencidos. Enfim, não veio o caso. Houve uma pena dela que prescreveu. Já havia prescrição nesse caso. É. Então, a senhora deve estar se lembrando do caso que prescreveu. É, senhor presidente, e aí nós passamos a um segundo ponto que talvez esclarece, que talvez esclarece esse aspecto. Por exemplo, um eminente advogado da tribuna ressaltou que ofereceu embargos em relação à cassação de mandato. O outro aduziu que ofereceu embargos infringentes em relação a 12 metrinhas da pena. O outro, tão somente com relação à categorização de um delito, se ele ocorreu ou não. Então, são vários capítulos. E aí entramos na segunda questão a que se referiu a ministra Rosa Weber. Eu não me lisonjeio da súmula do Superior Tribunal de Justiça, tribunal ao qual eu pertenci durante 12 anos, porque essa conclusão de que não há possibilidade de decisões de mérito initine transitarem em julgado independentemente, ela não está de acordo com nenhum doutrinador. processual, imagina isso. E mais, vossa excelência muito bem destacou a lição de Pontes Miranda para justificar como era corretíssima a jurisprudência do TST, corretíssima a jurisprudência do TST. Isso eu ouvi do professor Barbosa Moreira, que dentre as obras mais valiosas de Pontes Miranda está o tratado da ação rescisória, uma das obras mais bem elaboradas do Pontes Miranda. Vossa excelência citou Pontes Miranda. Pontes Miranda tem um capítulo referente à extensão da rescisão da sentença, onde ele aborda a rescindibilidade parcial. E o que diz o eminente professor Pontes Miranda? Ele diz o seguinte, há acabimento de rescindibilidade parcial na medida em que, no mesmo processo, diz ele, pode haver duas ou mais sentenças numa só, entre parênteses, cumulação de pedidos. Exatamente. Então, diz ele assim, é possível que, em relação a um dos pedidos, tenha havido ofensa a coisa julgada. Em relação ao outro, não. É possível que, em relação a um dos pedidos, tenha havido violação de literal disposição de lei. Em relação ao outro, não. Então, isto é uma prova inequívoca de que, é claro, que as decisões de mérito, elas fazem coisa julgada na medida em que ficam ao desabrigo dos recursos. Qual é a hipótese dos autos? Há determinadas coordenações que não foram impugnadas através de recursos, até porque os recursos não seriam cabíveis. Foram decisões que não tiveram esses quatro votos que sejam os embargos infringentes. Então, essas decisões que ficaram ao desabrigo dos recursos, essas decisões transitaram em julgado. E, pelo que verifico até agora, não há nenhuma divergência sobre isso. Eu, até mesmo, ia fazer uma homenagem ao professor Cândido Amarco, que estava presente, porque, recentemente, Sua Excelência lançou uma obra sobre capítulos de sentença pela Malheiros, e agora em 2013, onde Sua Excelência revela que é possível. A decomposição, o ministro Celso Chimel, sempre atual, já tem a obra em mãos. É possível que uma só sentença tenha vários capítulos e que esses capítulos transitem julgados. E, como destacou o ministro de Teoria na parte penal, essas prescrições vão ocorrendo em relação a cada delito. Então, no meu modo de ver, não há mais a menor dúvida doutrinária sobre isso. E, se assim não bastasse, só para não repetir o rol dos recursos, dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, eu trago um que eu tenho a impressão que não foi citado, nem pelo ministro Gilmar Mendes, nem pelo ministro Teori Zavares. O ministro Teori Zavares citou um recurso do ministro Sepúlveda, pertence diferente do ministro Gilmar, e eu tenho aqui um recurso do ministro Moreira Alves, num habeas corpus, onde se assentou embargos infringentes fundados em divergência parcial de votos, prisão imediata do embargante. A interposição de embargos infringentes não impede a execução da pena privativa da liberdade, resultante da parte unânime do acordo condenatório e da parte que transitou em julgado. O ministro Teori concorda com isso? Não, o ministro Teori citou alguns outros acordos. Eu estou citando um outro diferente para não repetir a sua excelência. habeas corpus 71.513. De sorte, senhor presidente, que a possibilidade de trânsito julgado de alguns capítulos da sentença é uma matéria, no meu modo de ver, clara como água. Por isso é que eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o voto de vossa excelência. Eu voto a minha posição original para manter-me mais fiel com o meu pensamento. O ministro Teori, senhor presidente, pode dividir o meu voto em três conjuntos. Primeiro, no conjunto daqueles que apresentaram os embargos, os embargos não foram conhecidos ou foram rejeitados e considerados protelatórios. segundo conjunto, aqueles que têm embargos infringentes apresentados, com quatro votos ou mais divergentes. E os que têm embargos infringentes apresentados, mas que não têm os quatro votos divergentes. Em relação ao primeiro conjunto, os que tiveram os seus embargos julgados protelatórios e, portanto, passível de certificar o trânsito em julgado, em sessão, eu anoto, senhor presidente, que não é a primeira vez que esta corte está a fazer isso. Já o fez outras vezes. Ficou afastado desta situação o caso do acusado do réu João Paulo Cunha, porque foram acolhidos os embargos deste réu. Então, este fica ainda numa situação de não determinação de execução. Trarei em breve, ainda este ano. Pois bem, em relação a este conjunto, não há novidade. Surge o problema da possibilidade, ou não, de uma execução fatiada, para usar um termo que usamos no início, lá atrás, em agosto de 2012, deste julgamento. Pois bem, eu gostaria só de anotar, já se falaram em súmulas, súmulas do TST, do STJ, do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer à balha agora, senhor presidente, uma súmula de número 31, de 9 de junho de 2008, quando tive a honra de estar à frente da Advocacia-Geral da União. Eu fui o autor destas fúmulas na Advocacia-Geral da União. É cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública. Muitas vezes o cidadão, o particular, acionava a Fazenda Pública, ganhava a decisão e a Fazenda Pública recorria dos juros, não do principal. E o cidadão ficava esperando 5, 10, 15 anos e a Justiça tendo que decidir sobre isso. Eu editei esta súmula e, pelo menos no âmbito da União, passou-se, então, a emitir precatórios sobre a parte incontroversa. Eu não vou excomungar esta minha análise da época, este meu sentimento, este meu juízo da época que fui advogado-geral da União. Entendo que é passível, sim, em relação à parte incontroversa, se iniciar a execução imediata do quanto deliberado. Então, acompanho, Vossa Excelência, também em relação a esse ponto. Quanto à divergência que foi aberta pelo ministro Teori, e aí é o terceiro conjunto que trago no meu voto. Aqueles que entraram com embargos de divergência, mas que não têm os quatro votos, mas cujos embargos ainda não foram analisados ou, se analisados, o foram parcialmente, porque não houve o trânsito em julgado em relação a eles. Eu entendo, senhor presidente, que o trânsito em julgado é um fato. É um fato que ocorre com o transcurso do tempo. Ora bem, se houve uma decisão da Corte, essa decisão da Corte foi publicada no Diário Oficial. Passados cinco dias, se não houve o embargo de declaração, e os que foram opostos foram julgados hoje e declarados protelatórios em relação a esse grupo, o que ocorre? No dia seguinte, já poderia certificar o trânsito em julgado. Por quê? Se não há quatro votos, não é cabível os embargos infringentes. E aqui, o ministro Marco Aurélio sabe bem que, lá no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, a questão da intempestividade reflexa. Quando, mesmo quando o tribunal local entende que os embargos de declaração lá ou opostos eram tempestivos, nós, de ofício no eleitoral, vencido sempre o ministro Marco Aurélio, que tem outro entendimento, e sempre bastante coerente e bem fundamentado, mas temos entendido, eu, a ministra Carmen, que, sendo o trânsito em julgado um fato, pode-se desconsiderar aquele julgamento dos embargos e não conhecer, portanto, do especial lá em julgamento, porque o trânsito em julgado já se operou lá no passado. O que, provavelmente, nós vamos fazer com esses embargos infringentes? Eles não eram cabíveis. Portanto, se não eram... Se não me permite, só uma pergunta. Quando esses embargos infringentes vierem aqui para julgamento, nós já até não precisamos mais julgar, porque nós estamos decidindo hoje que eles não cabem. Estarão prejudicados. Se não há quatro votos divergentes, como que nós vamos dar trânsito a eles? O que é o julgamento, pré-apreciação, inclusive usurpando a competência que é do... Vamos fazer aquilo que fazemos quando estamos diante de um recurso... Quem sabe a gente aguarda o relatório. Ele vem a plenário para se declarar em tempestividade. Quem sabe a gente aguarda o relatório. Ele vem a plenário para se declarar. A senhora me permite? Há situações distintas. Mas hoje mesmo nós logramos obter quatro votos contrários à tese vencedora em sede de segundos embargos de declaração. E nós sabemos que os embargos de declaração integram a decisão embargada e, portanto, em tese, são passíveis também de serem atacados por meio de embargos infringentes. Vamos desde logo dizer que eles são inadmissíveis? Ou é preciso que o relator se debruce sobre o tema e faça um juízo de admissibilidade como lhe é próprio? O relator já fez. E ao invés de... Nesse caso de hoje... Não, não, não. Ao invés de decidir monocraticamente, trouxe o colegiado. Isso é opção pela colegialidade. Eu estou me referindo ao novo... Ministro... Vieram, presidente. Então, eu não estava no plenário. Os embargos infringentes, pendentes, ainda não vieram ao plenário. Não, 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 não. Eu trouxe aqui o rol de réus que, embora não tenham obtido os quatro votos necessários, interpuseram o recurso. Mas continuou um pendente. Assim como outros réus, alguns não recorreram, manifestamente já transitou em julgado. Outros optaram por interpor única e exclusivamente embargos de declaração. Também nós já declaramos protelatórios. Ou seja, nós vamos pinçar alguns réus e, em relação a eles, por força de uma filigrana, não vamos executar a pena... Presidente, for assinança a mim. Eles opuseram os embargos. Não estamos pensando. Claro. A decisão do relator que eventualmente diga fulano de tal não teve os quatro votos é uma decisão suscetível a recurso para o plenário. Ora... Volto a dizer, Sr. Presidente, uma ação penal julgada por esse plenário, com um voto divergente, são cinco dias para a oposição de embargos de declaração. O condenado não opõe os embargos de declaração. Ele só teve um voto a ele favorável. A Secretaria não pode, no sexto dia, certificar o trânsito em julgado? Ele só vai substituindo-se a um órgão judicante, se o fizer. Mas o órgão judicante já o fez hoje. Sr. Presidente, com a devida vênia dos que entendem em contrário, iniciando pelo ministro de teoria, que foi seguido pela ministra Rosa, eu entendo que, em relação à situação fática, se é fato que não houve os quatro votos divergentes, não há, contra esses fatos, argumentos com a devida vênia, portanto, totalmente incabíveis, eventuais embargos infringentes. Por isso, Sr. Presidente, eu entendo que V. Exª andou bem ao, embora haver esses embargos do ponto de vista do protocolo estarem apresentados à corte, eles não terem o condão de impedir que o plenário desta corte decrete o trânsito em julgado. Se, eventualmente, nessa contabilidade, houver algum erro material, etc., erro material, nós podemos, hoje mesmo, acolhermos um segundo embargo de declaração. O senhor é o primeiro a trazer a questão. Ministro da Carla. Então, eu só concluo, Sr. Presidente, só para ficar registrado mais um tema, que, para ficar bem claro, então, que no voto de V. Exª, em relação a todos que V. Exª determina a execução, em relação a todos aqueles que têm embargos infringentes idôneos, idôneos, em relação a todos aqueles, V. Exª diz que eles iniciarão o cumprimento da pena no regime legal, de acordo com o somatório de pena e regime legal, esse que é do artigo 33, eu só gostaria de registrar o meu voto, 33 do Código Penal, 33 capta e parágrafo do Código Penal. Então, com essa declaração de aplicação do 33 do Código Penal, eu acompanho... Ou seja, no regime, cumprirão pena no regime mais favorável do que aquele que seria aplicável caso fossem cumprir a somatória das penas, não é? Ministra, Carmen. Eu perdoe, porque eu acompanhei a divergência e continuo convicta do voto, mas em função do debate, me diga, por favor, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade desses embargos infringentes já interpostos foram objeto de exame? Supendo de nós até eventualmente estarmos criando uma situação desigual, porque como disse o ministro Teori, algum deles poderia, sei lá, não deve ter acontecido, estar sem assinatura, ser inexistente, outro pode ser intempestivo, ou seja, existir outras razões que pudessem ser já o não conhecimento, como é o caso dos quatro, né? Com o processo eletrônico, essas questões ficam bem mais simplificadas, não é? Não, eu só examinei a questão dos quatro... Não, se for sincero, se me permite, eu recebi um recurso sem assinatura eletrônica, uma coisa absolutamente estapafúrdia, às vezes o advogado não tem procuração nos autos e ele continua inexistente o recurso. Não, não foi o caso. Eu digo, houve então um exame prévio de pressuposto. Apenas desse pressuposto. Só do quatro. Obrigada, presidente. Se o recurso tiver... É, pois é, se o recurso tiver testigo, a parte legítima, houver interesse, mas não tem quatro votos. Não tem quatro votos. Ministra, Carla. Presidente, em primeiro lugar, eu também, como afirmou a ministra Rosa Weber, tenho para mim que este é um tema, posto hoje, de muita gravidade, porque estamos sinalizando, não apenas em julgados nossos, mas para o Brasil todo, algo que vem de uma interpretação da lei e até de súmulas, como foram citadas, no sentido de que esta é uma prática de que as decisões que completam uma sentença, ou, no caso, um acordo, podem ser cumpridas, executadas separadamente, de acordo com cada qual das decisões. Esta é uma sinalização que, como sempre lembrava aqui o ministro Sepúlveda pertence, quando se toma, precisa de ser tomada com muita clareza, porque o que o Supremo faz como maestro, a cada movimento, ele rege uma orquestra toda de juízes no Brasil. Não me agrada nem um pouco esse tipo de decisão, mas, enfim, os argumentos trazidos e, principalmente, as referências às normas não me deixam divergir no que se refere à embargos, àqueles que estabeleceram, opuseram embargos que já foram julgados e tidos como protelatórios e, portanto, neste caso, considerado o trânsito em julgado. Mas eu vou pedir vênia a V. Exª para acompanhar a divergência na parte que foi mencionada e votada pelo ministro Teori, porque a mim também parece que aqueles que opuseram embargos na parte embargada com infringência e ainda não finalizada, quer pelo juiz de admissibilidade, quer pelo julgamento, quer sequer porque há a possibilidade de vir por outros recursos a este colegiado. Não me parecem que possam ser considerados transitados em julgado e, por isso, não poderiam ser cumpridos no que se refere a este objeto específico e, portanto, eu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Teori e também seguido pela ministra Rosa Weber, até porque me parece, com todas as vênias dos fundamentos apresentados por V. Exª e pelos que seguiram, que haveria uma negativa de jurisdição, uma vez que aquele que se vê em condições ou que se acha em condições de discutir o seu direito pode vir a este Supremo e vem através do recurso de embargos que o próprio plenário já decidiu que é cabível. E, portanto, com essas observações apenas, eu acompanho V. Exª e no que se refere àqueles que foram considerados com trânsito em julgado. Na parte incontroversa, por ausência de embargabilidade, por que não foram opostos, não foram apresentados e que eu acho que realmente não cabe à execução ainda e, neste caso, eu acompanho o ministro Teori. V. Exª e no que se refere ao objeto, à matéria dos embargos, naquilo que foi objeto de embargos infringentes, não se tem o trânsito, portanto... V. Exª e no que se refere ao caso, eu não propus execução do acordo em relação à parte embargável infringência, eu não propus isso. V. Exª e no que se conferiu o julgado de alguns embargantes. V. Exª e no que sejam embargos admissíveis. V. Exª e no que se fizeram imensurável... V. Exª e no que se fizeram imensurável... V. Exª e no que se fizeram imensurável, mas ela não teve dois votos... Se ela embargou para mim nessa parte, não há que se falar em trânsito. Eu concordo que nós, talvez, talvez, na linha do voto do ministro Teoriza Vaz, que quer dizer, excluir do reconhecimento do trânsito em julgado aqueles cujos embargos infringentes ainda não sofreram juízo definitivo de admissibilidade pronunciado quer pelo relator ou em caso de recurso. Pelo plenário do Supremo, porque senão nós estaríamos, na verdade, antecipando e de modo prematuro um juízo que tem o seu momento processual já definido pela própria legislação. Quer dizer, no primeiro instante, o juízo preliminar de admissibilidade ou não compete ao relator. Sim, sim, mas eu digo, compete exatamente. Mas, dessa decisão, sobrevindo um juízo negativo de admissibilidade, caberá o agravo e será submetido ao exame do plenário. Mas, há situações, aqui, expostas pelo ministro Toffoli, em que seria patente, eventualmente, a inadmissibilidade. Sim, casos de intempestividade ou mesmo essas outras singularidades que foram lembradas pelo ministro Teori e que existem em alguns desses embargos infringentes. Simularidades que deverão ser apreciadas não aqui e agora, mas sim no momento oportuno e no instante inicial pelo presidente. Ou então, a possibilidade de se adicionar a três votos absolutórios, um outro quarto, que totalizaria quatro, referente, digamos, a uma questão prejudicial de mérito, como o reconhecimento ou não de uma prescrição penal. Então, são singularidades que devem e certamente serão apreciadas no momento oportuno. Mas, a mim, me parece que seria prematuro formular um juízo negativo, tanto quanto um juízo positivo de admissibilidade nesse instante. Então, talvez, apenas uma ponderação que, se Vossa Excelência, enfim, eventualmente concordar, quer dizer, excluir do reconhecimento do trânsito de julgado, então, aqueles condenados cujos embargos infringentes ainda não sofreram juízo definitivo de admissibilidade. Vale dizer, é possível até que alguns não tenham ainda merecido o juízo de admissibilidade ou merecido esse juízo, seja ele negativo. E, consequentemente, exponha-se a possibilidade de um recurso a ser submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto essa situação não se consolidar, a mim me parece que talvez nós não devêssemos, pelo menos neste momento, considerar como abrangidos pelo trânsito de julgado tais recorrentes. O presidente, só para eu despegar até a posição para o ministro Celso Melo, é, no meu modo de ver, o ministro Celso Melo Dac, com a devida vênia, a tendência atual é sempre de se eleger um porta-voz do colegiado para resolver aquelas situações manifestamente improcedentes. Por exemplo, o artigo 557 do Código de Processo Civil, ele admite que o relator, isoladamente, negue seguimento a um recurso manifestamente improcedente. Então, a tese que se propõe é exatamente uma tese até pedagógica, profilática, no sentido de que é um recurso manifestamente improcedente, não pode ter o condão de impedir o trânsito de julgado ou a decisão. Essa é a ideia central, entendeu? Porque aqui todos os requisitos de admissibilidade podem estar cumpridos, mas não tem os quatro votos? Eu tenho questões, inclusive, tenho decisões nesse sentido. A questão apenas é saber se deveríamos ou não, ou poderíamos ou não, antecipar um juízo que, na verdade, compete, nessa fase inicial, ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque, se sobreviver a formulação de um juízo negativo, caberá recurso. Recurso em que a parte embargante poderá, perante o colegiado, sustentar as razões pelas quais entende admissíveis os embargos infringentes. Ao passo que, se nós, aqui e agora, já formulássemos por antecipação esse juízo, nós estaríamos, na verdade, suprimindo a parte condenada, digamos, o direito de expor previamente as suas razões. Não é, ministro? No sentido de que cabe o direito de defesa com todos os recursos a ela inerentes. Olha, durante toda a condução desse processo, eu fiz a opção por um procedimento. Ao invés de decidir monocraticamente, eu trouxe ao plenário. E o que eu fiz hoje? Não fiz nada além disso. Eu poderia ter decidido monocraticamente. Examinei. Dei a lista dos recorrentes que não preenchiam, manifestamente não preenchem o requisito. Olha, eu citei inúmeros aqui. Tiveram nove votos contrários, dois absolutórios apenas. Eu cito nessa situação o Marcos Valério. Quase todas as condenações dele foram... Ele entrou com... É, só na quadrilha. Então, eu não vejo como, numa situação como essa, o sujeito tem uma lista extensa de condenações, mas ingressa com um recurso manifestamente protelatório, incabível, porque não preenche os requisitos. E esse fato vai impedir o cumprimento da pena naquela parte, nos tópicos absolutamente autônomos. Eu não entendo. Ou seja, o colegiado está abdicando de decidir e delegando para o relator. Não vai ter nunca. É, só para interposição dos embargos. Se nós estivéssemos julgando embargos infringentes agora, nós deveríamos ter colocado esse processo em pauta de julgamento e aí sim admitir a sustentação oral. O julgamento dos embargos infringentes vai ter que ter um procedimento que se permita... O julgamento dos embargos infringentes cabíveis e não dos embargos infringentes que fazem parte de um jogo. Até para fazer um juiz de admissibilidade no plenário tem que ter. O julgamento dos embargos infringentes, eles terão a possibilidade que é prevista no nosso regimento interno de impugnar em sede recursal e submeter ao plenário do Supremo as razões. É isso que me parece. Eu acho que todos esses aspectos poderiam, serão certamente discutidos, sei quando sobrevier, sei quando sobrevier o recurso de agravo. Agora, nós estaríamos, na verdade, suprimindo ao sentenciado, ao condenado, essa possibilidade de, desde logo, expor ao plenário do Supremo as razões pelas quais entende pertinente a admissibilidade. Mas me disse, é, o senhor, eu fui muito claro no meu voto quando eu disse que há uma independência, há uma natureza autônoma nas condenações. Isso está claro, não é? Presidente... Então, veja bem, nós não estamos interferindo nessa parte, não é? Em defesa da minha posição, da do ministro Fuchs e da do ministro Toffoli, a verdade é que, nesse momento em que nós estamos tentando dar um mínimo de racionalidade ao sistema de recursos, se nós permitirmos efeitos positivos a embargos infringentes manifestamente incabíveis, o que nós estamos fazendo é dizendo aos que não interpuseram, da próxima vez vocês interpõem embargos manifestamente incabíveis, porque sempre vai tirar algum proveito. Então, nós estaremos fomentando um sistema recursal caótico, quando prima face se pode detectar o descabimento do recurso. De modo que eu acho, e isso todos estamos de acordo, onde houver dúvida razoável sobre o cabimento, eu acompanho a posição do ministro Celso, de cautela. Mas, onde o descabimento for manifesto, não há mais razão para que nós estimulemos esse carnaval recursal que nós já temos. Ministro Ricardo Lama López. Senhor presidente, Não obstante tenha eu defendido que se abrisse vista a defesa para que pudesse manifestar-se sobre essas magnas questões que estão sendo agora discutidas em profundidade, essas questões que o eminente ministro Celso de Mello, em boa hora, chama de singularidades, e esse processo está cheio de singularidades, essas questões quanto à impossibilidade de trânsito em julgado, que V. Exª decretou linearmente com relação a embargos infringentes, ainda pendentes do juízo de admissibilidade, essas questões poderiam e seriam, com certeza, levantadas pelos nobres advogados se lhe fosse dada vista dos autos, em face, inclusive, do requerimento do... Os advogados têm vista dos autos, no processo eletrônico, todos têm vista simultaneamente. Sim, não, mas para contraditar... Para contraditar... Isso não existe mais no Brasil. Para contraditar aquilo que foi postulado pelos apresentantes do ministro Celso. Para postular o que bem quisessem, tiveram. Não, mas foram tomadas surpresa com essa decisão... Uma surpresa é... Trânsito linear de todos os recursos, trânsito de julgado linear. Bem, essa é a minha opinião. Mas quero dizer, e não obstante esse fato, insisto ainda que a matéria é absolutamente nova nesse plenário. Não me impressiona, na data vênia, a invocação do artigo 105 da Lei de Execução Penal, que fala, transitada e julgada a sentença que aplicar a pena privativa e liberdade, expedir-se-á a guia de recolhimento. E a grande questão aqui é saber quando se dá o trânsito em julgado, considerando-se o caso de concurso de crimes, como é a hipótese que nós estamos examinando neste momento. Essa matéria jamais foi examinada. E peço, Vênia, para dizer que não se pode invocar a súmula desta Casa, 514, porque trata de matéria cível, trata de ação recisória. E nós aqui estamos no campo penal, onde tratamos de um valor nobilíssimo, que é a liberdade do cidadão. Não se pode invocar também a súmula 354, em abono dessa tese, porque também essa súmula que diz em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Essa é uma súmula antiquíssima, uma súmula que é anterior à própria Constituição de 88, porque ela foi aprovada na sessão plenária de 13 de 12 de 1963, e mais, trata exclusivamente de matéria cível. E os precedentes que serviram de fonte de inspiração a essa súmula 354, são temas exclusivamente de natureza civil. Dizem respeito a uma série de questões que estão longe de versar sobre matéria criminal. Eu estou verificando, a partir das discussões, que o tema é realmente novo, porque cada um dos ministros que se pronunciou invocou razões distintas para adotar a tese de V. Exª, no sentido da execução parcial da decisão condenatória, do acordo condenatório. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso invocou a efetividade do processo penal. O ministro Teori Zavascki afirmou, e no que eu concordo com esta afirmação, de que não há resposta no direito positivo brasileiro. É preciso fazer-se uma interpretação de diversas normas para chegar-se a essa conclusão. A ministra Rosa Weber, a ilustrada ministra Rosa Weber, valeu-se de sua experiência na Justiça do Trabalho para lembrar que, em ações recisórias em matéria trabalhista, o trânsito em julgado dá-se de forma fatiada, digamos assim, já que é um termo da moda, em função dos distintos pedidos que se faz na ação inicial. Já a ministra Carmen Lúcia advertiu à Corte, claro que com respeito de sempre, que nós tomássemos muito cuidado ao enunciarmos essa tese, porque nós somos como maestros para os demais magistrados brasileiros, e teríamos que enunciar com muito cuidado as consequências dessa decisão que nós estamos tomando. Por essas razões, pelas singularidades do caso, é que eu, ainda embora vencido, não estou convencido de que a decisão mais acertada foi a de não abrir vista para a defesa, para que se manifestasse sobre essas questões todas, inclusive sobre as singularidades apontadas por praticamente todos os ministros, a começar pelo ministro Teori Zavascki. No entanto, eu sou obrigado a dizer, depois de muito refletir, porque o tema é novo, e jamais se enfrentou essa questão da execução parcial, até porque esse acórdão do ministro Sepúlveda Pertence, que nós estamos invocando aqui como fundamento para a solução que nós estamos encontrando, é bem anterior àquele famoso habeas corpus do ministro... do ministro de Relatoria do ministro Eros Grau, em que se vedava a execução provisória da pena. Por essa razão, inclusive, insisto em dizer que o tema é absolutamente novo. Mas, mas, não posso deixar de reconhecer o acerto da interpretação que foi, fundamentadamente agora exposta a todos os ministros, pelo eminente ministro Teori Zavascki, que, tendo em conta o artigo 119 do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade será calculada pena a pena. E, realmente, se levarmos às últimas consequências, aquilo que está consignado nesse artigo 119, como já salientou sua excelência, nós podemos correr o risco, em tese, de termos uma extinção da punibilidade pela prescrição antes do trânsito em julgado. Isso não faria o menor sentido. Então, estou convencido, a partir da interpretação, da intervenção muito sábia do ministro Teori Zavascki, que a melhor interpretação mesmo, tendo em conta esta leitura que se faz, sobretudo do artigo 119 do Código Penal, e lembro que a tese da continuidade delitiva, que foi defendida pelo ministro Marco Aurélio Melo, mas que foi vencida pelo plenário, ela não prosperou, de maneira que nós estamos diante de um concurso material de delitos. Então, senhor presidente, para não me alongar mais, mas insistindo no aspecto que a tese é absolutamente nova, eu acompanho o ministro Teori Zavascki integralmente, inclusive no que diz respeito à impossibilidade de anteciparmos o juízo de admissibilidade no que tange aos embargos infringentes ainda pendentes. Acompanho, portanto, na integralidade o voto do ministro Teori Zavascki, inclusive quanto à fundamentação. E com relação... Só apenas uma observação, por vossa excelência, porque realmente é matéria nova, e aqui foram citados vários precedentes da Corte. Agora, o precedente do ministro Moreira Alves, no sentido de que a parte que não é objeto de embargos infringentes, não inibe a execução da pena, esse habeas corpus 71.513, ele é de 94, e é da lavra do ministro Moreira Alves, que exerceu uma ascendência intelectual bastante expressiva nesta Corte. De sorte que a nossa perspectiva não é cível, a perspectiva é penal, porque aqui trata-se de um habeas corpus. O que eu quero dizer é que quando esses acordos foram proferidos pela Corte, nós admitimos a execução provisória. Depois do habeas corpus 84.078.9, que relatoria do ministro Eros Grau, passou-se a entender que a execução provisória era inconstitucional. Mas nós não estamos diante de execução provisória. Não, mas é isso, exatamente. Nós estamos diante de execução provisória, ministro? Eu estou usando esse argumento, ministro, para dizer que todos os precedentes, todos os precedentes após este acórdão aqui do ministro Eros Grau, que foi proferido no habeas corpus 84.078.7 de Minas Gerais, que é de 2002, salvo engano, perdão, 2009, 5 de 2 de 2009, estão superados e não podem ser utilizados para efeito da conclusão a que chegamos. Eu adoto os fundamentos do ministro Teori para chegar a esta conclusão da possibilidade de execução parcial, parcial dos crimes... Não, você não está dizendo que é provisória, e nós não estamos tratando aqui de execução provisória. Não, estou falando parcial, eu peço que a senhora me entenda, eu estou excluindo, estou dizendo que a execução provisória foi decretada, foi declarada inconstitucional para essa Corte. Nós aqui estamos cogitando de outra matéria, que é a execução parcial de um édito condenatório, tema esse jamais cogitado por esta Suprema Corte. A resposta do ministro Teori, que foi bem colocada, com a devida venda dos que entendem de maneira diferente, pelo ministro Barroso, traz uma desigualdade entre aqueles que apresentaram os embargos infringentes. Claro. Veja qual desigualdade. Veja qual desigualdade. Sua Excelência, ao admitir que esses que não têm quatro votos de diferença têm o mesmo tratamento que aqueles que apresentaram os quatro votos, aqueles que apresentaram os embargos como fundamento nos quatro votos divergentes, vão ter o mesmo tratamento. Não tem como esses embargos impecerem a coisa julgada. Não é passível, não há recurso que impeça aquilo que já ocorreu no mundo fático. O que ocorreu? Esse trânsito de julgado só não foi certificado para os embargos infringentes neste caso, porque havia um embargo de declaração pendente, que nós nos enfrentamos hoje, declaramos protelatórios, por maioria, alguns por unanimidade, e demos efeitos imediatos, por maioria vencido nos efeitos imediatos, alguns colegas. Dois. Dois colegas. Então, senhor presidente, não tem esses embargos infringentes, que são inexistentes, porque incabíveis, como empecer a decretação da Corte de Julgada pelo plenário dessa Corte, com a devida venda. Ministro Gilmar Mendes. Eu também vou acompanhar o voto de V. Exª, pedindo venha aos que pensam e sentem o contrário. Vou dizer que, na verdade, a mim preocupa, tal como demonstrou o ministro Toffoli, as consequências, e agora o ministro Barroso, também o ministro Fux, para o desenvolvimento do processo, não neste caso, que de alguma forma já se encerra, embora, talvez não se desejasse que ele se encerrasse. Mas ele está se encerrando. Esse processo não anda para frente, ele anda em círculo. Tivemos enormes dificuldades de iniciar o julgamento, começado em 2007. Dois colegas saíram do julgamento, em meio ao julgamento, porque o julgamento se alongou demais, e agora vem com o argumento de cabimento de embargos infringentes, porque o tribunal estava incompleto. que tamanha ousadia, que tamanha ousadia. Dizer agora, podemos decidir uma matéria penal com seis votos. Córum, pede. Mas aí, por quê? Porque faltaram. Não estavam colegas presentes. Ah, mas então o quórum está incompleto, porque desse jeito não dá quatro votos. Veja a que ponto nós estamos chegando. Não, mas eu quero chegar. A que ponto a gente está chegando? Um referencial de erro é o ridículo. E nós teiramos ao ridículo ao falarmos disso. Há dez, nove. E por quê? Porque deliberadamente se conduziu para que Peluso e Ayres Britsch saíssem do julgamento. Isso é preciso ser dito para a história. E agora cabem bargos infringentes. Por quê? Direi isso o dia que sair desse tribunal. É terrível. Com todos os detalhes. Vamos dizer isso com toda clareza. Manipulou-se o plenário para depois e quer se continuar manipulando. Ora, é preciso encerrar esse tipo de cena. Agora se fala que cabem bargos infringentes nos embargos de declaração. Quando o texto que diz, claramente, do artigo 333, já discutido, que julgar procedente a ação penal há limites para a interpretação. Presidente, eu não sou preocupado com esse caso, se esse caso se encerrou. De alguma forma. Vai se executar a pena aqui ou lá. Agora, nós estamos abrindo já. Dobramos prazo. Admitimos embargos infringentes para esse caso. O devido processo legal desse caso. E aí, veja, eu mesmo tinha no gabinete um número enorme de recursos com participação multitudinária. o cálculo de prazo era o normal. Cinco dias embargos de declaração. Agora não, tem que dobrar, porque é esse caso. Vamos ser sinceros? Que tipo de manipulação? Que coisa constrangedora para todos. E aí, agora vamos entrar com embargos infringentes com o efeito de impedir o trânsito em julgado quando não tiver sequer um voto. Porque ainda não foi objeto de admissibilidade. Pasme. É possível sustentar-se isso de sã consciência e dizer... Agora, o plenário não pode dizer estar manifestamente na admissibilidade. Quando a gente diz o ato é do relator, na verdade, nós estamos usando um fenômeno de metonímia processual. Porque depois, o que se quer é que o plenário se pronuncie. A competência é do plenário. Sempre. E isso não está sendo posto. Isso está sendo discutido. Veja, vamos ter as mais diversas situações. Discussão sobre a sujeito que teve zero voto. O que? Não. Um voto. Dois votos. Três votos. Agora, a novidade... Ah, mas se tivesse completo, eu teria a perspectiva de ter quatro votos. Vamos chamar as coisas pelo nome. Isso é manipulação. não é possível. Não é possível. Não é possível mais transigir com esse tipo de coisa. E veja, não estou falando mais por conta desse caso, mas isto abre todos os processos. Veja, ao invés de caminharmos no sentido da celeridade, da definição dos processos, nós estamos estabelecendo o princípio da eternização das demandas. Mas não de qualquer demanda, não. Nós estamos estabelecendo o princípio, fazendo cláusula petra do princípio da eternização das demandas em matéria criminal. porque imagina, senhores, vamos dar-me sequência à fantasia. Entra-se com embargos infringentes, ainda que manifestamente incabíveis, e o relatório sobre ele não se pronuncia. Obstuço, o trânsito em julgado. Aquilo que se chama justiça deixou de existir. Veja, os reflexos. Nós vamos estar com o guichê dessa corte aberto para esse tipo de engenharia, para esse tipo de manobra que já se faz no caso. Não me parece razoável. Não me parece razoável. E foi bom. Foi bom ter surgido esse exemplo trazido da tribuna. Neste caso, da não composição completa do pleno. Que mostra exatamente as raias do absurdo a que chegamos. Podíamos estar compostos por três, por sete, por oito. Esse argumento então reforça. Poxa, então o tribunal julgou ou o sujeito foi julgado sem a observância do princípio do juiz natural. Porque com isso frustrou-se a possibilidade, imagina, com seis votos, dele obter, claro, com seis votos, dele obter quatro votos com os embargos infringentes. Então, ele é um candidato natural a ter embargos infringentes. O tamanho do absurdo constrange. nós estamos a fixar essa regra. A entender, e veja, não estou mais preocupado com este caso, porque, pelo entendimento geral, a pena começa a ser executada. E me parece, está claro, não há nenhuma novidade. Nenhuma novidade. A jurisprudência do tribunal sempre foi nesse sentido, como amplamente citado. Nenhuma novidade. Também a jurisprudência quanto ao trânsito em julgado para execução não alterou, não alterou a jurisprudência pacífica que se desenvolvia, que se desenvolvera. De modo que, agora, o que nós estamos a fazer com o tribunal? Com a indefinição das sentenças, porque, a afirmar isto, qualquer decisão, depois dos embargos de declaração, agora, com os 30 dias dos embargos infringentes, será passível de embargos infringentes. Com qualquer argumento, juntando uma bula de remédio e uma receita de bolo. não parece razoável que o próprio plenário não possa dizer esses embargos infringentes são manifestamente cabíveis e substitui o plenário. Ah, não, o relator para depois em caso de inadmissibilidade aritmética. É disso que nós estamos a falar, porque nós fomos que fixamos e ainda na semana passada dissemos que embargos infringentes com dois votos não eram viáveis. Então, não me parece sequer razoável que se admita que subsistam essas tentativas de bloquear o desenvolvimento do trânsito em julgado. Volto a dizer, não é para este caso. Este caso terá o destino a vida ali propiciar, mas estou dizendo em termos de jurisprudência que o tribunal esteja criando todos os casos que hoje estão vindo para o plenário. Ou, depois que passar este caso, nós vamos criar uma jurisprudência agora antimensalão ou pós-mensalão para rever esse modelo especial que nós estamos trazendo. Então, me parece, presidente, com todas as vênias que a melhor posição é aquela sustentada por Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, uma curiosidade e uma informação e começo pela segunda respondendo com uma precisão maior, Vossa Excelência. Hoje completo 23 anos e cinco meses no tribunal. A curiosidade diz respeito, pode ser que eu tenha ouvido mal. Há uma sinalização de que, consideradas mais duas semanas, teremos uma aposentadoria. Certamente não será minha, porque, se tiver saúde, aguardarei a um décima hora, o cartão vermelho. Presidente... Não, eu não tenho conhecimento como presidente. Não, eu ouvi, eu ouvi. Nenhuma sinalização. Eu ouvi, pode ser que eu tenha entendido mal, mas não importa. Presidente, a rigor, a rigor, o Ministério Público, o Ministério Público, poderia ter ajuizado tantas ações penais, quantos os acusados e os crimes praticados. E aí, indaga-se, ter-se-ia que aguardar a preclusão maior quanto a cada pronunciamento condenatório nesses diversos processos? Não, não se teria. Optou o Ministério Público pela acumulação subjetiva e objetiva, ajuizando, portanto, a ação contra os diversos partícipes dos crimes que teriam sido praticados e consideradas também as diversas práticas. Por ficção jurídica, passamos a ter no mesmo processo várias ações, várias ações consideradas os réus e considerados os crimes imputados. Não há menor dúvida que o Acordo do Supremo tem capítulos, como apontou V. Exª, distintos, capítulos autônomos. E, evidentemente, trouxe o ministro Teori Zavascki o argumento, evidentemente, quanto àqueles não impugnados, começou a correr o prazo prescricional da pretensão executória a teor do disposto no Código Penal. Presidente, não tenho a menor dúvida de que os capítulos não impugnados, esses podem ser acionados em termos, já que a culpa está selada em termos de execução da pena. Agora, a meu ver, o mesmo não ocorre, presentes situações em que temos ainda a pendência de embargos infringentes a serem apreciados por V. Exª, em relação até mesmo para mim, evidentemente, extremo de dúvidas, que também não há preclusão maior no que já há tramitando embargos infringentes com o relator designado por distribuição, o ministro Luiz Fux. Ocorre a mesma coisa para mim quanto ao julgamento que se verificou nesta tarde, na tarde deste dia, e, em relação a um deles, houve quatro votos vencidos. Não importa se quatro votos vencidos quanto à matéria de fundo ou quanto à admissibilidade dos embargos declaratórios, porque, quanto aos infringentes, o regimento interno não distingue se é impugnável decisão de mérito quando verificados quatro votos a favor da defesa ou também decisão que não diga respeito ao mérito, mas sim a preliminar, a preliminar de certo instrumento manuseado pela parte como os embargos declaratórios. Não podemos transportar para os infringentes o que hoje nós temos a quanto a ação de impugnação autônoma que é a recesória. Por isso, eu acompanho sua excelência, o ministro Teori Zavascki, penso que a colocação é irresponsível, não podemos nesta sentada julgar os embargos infringentes que ainda estão para o crivo do juízo primeiro de admissibilidade que compete a vossa excelência. Não, compete ao colegiado. O relator age por delegação Então, eu estou com o exemplar desatualizado do regimento interno. Não, a Constituição brasileira estabelece que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. As decisões são tomadas por esse colegiado, excepcionalmente é que se confere ao relator o poder de decidir. E este relator, ao invés de decidir monocráticamente, trouxe a questão ao colegiado. A questão está posta. Eu disse aqui quais são os réus que não obtiveram os quatro votos. Agora, o colegiado aparentemente está abdicando de decidir, abdicando do seu poder decisório. Eu trouxe muito claramente as situações de todos os réus, daqueles que não recorreram, daqueles que só ingressaram com embargos de declaração, daqueles que ingressaram com embargos infringentes, embora não tendo obtido os quatro votos. O tribunal, lamentavelmente, não quer deliberar sobre isso, está retornando, está fazendo que haja um ricochete para que o relator decida e depois venha um recurso sobre a decisão do relator. isso, olha, eu não consigo ver outra maneira, isso é chicana, chicana consentida, implícita, da parte do... O senhor está usando uma linguagem com todo o respeito. Essa linguagem é usada correntemente pelos brasileiros, senhor presidente. O que eu estou dizendo é isso, é que o tribunal está abdicando de decidir. senhor presidente, se nós estivéssemos julgando os embargos infringentes, o excelência deveria ter pautado esses recursos. Ministro, olha aqui, o que eu estou trazendo aqui é o seguinte, é muito simples, o tribunal disse que seria cabível os embargos infringentes. Na semana passada, o tribunal, numa decisão colegiada, disse que só são cabíveis em embargos infringentes quando o real obtém quatro votos. Eu, hoje, trouxe a relação dos que não obtiveram esses quatro votos. Não se delibera, não se delibera. Você nem usou uma palavra. Eu uso a palavra que bem entender, ministro, e assumo as responsabilidades pelos meus atos. Eu já usei essa palavra aqui, voltarei a usar, porque eu conheço muito bem o vernáculo, essa palavra tem significado... Você nem está se referindo aos colegas? Não estou me referindo, não estou me referindo. Só isso que eu queria saber. Estou me referindo ao fato de que o tribunal se recusa a deliberar, se recusa a tomar uma decisão grave. É isso. O tribunal ou parte dele se vale de firulas, não é? Firulas processuais para evitar, para postergar. É disso que nós estamos tratando. Ora, nós deliberamos aqui durante horas e foi dito que a parte não embargável do acórdão seria executada. Mas agora inventa-se uma, não é? Uma firula para não se executar. E vejam, vejam bem o que vai se criar. Vejam a dualidade que nós vamos criar. Nós tivemos três réus que não recorreram. Nós tivemos um grande número de réus que recorreram apenas através dos embargos de declaração. Com relação a esses, nós vamos executar a pena. Mas com relação àqueles que ingressaram com os embargos que fizeram apenas um jogo processual, porque não tiveram os votos necessários, não se executa. Ora, isso aqui é uma corte suprema. Isso aqui não basta que apresentemos argumentos que convençam uma pequena comunidade de insiders. É o país inteiro que está envolvido. Quando as instituições se degradam, é o país inteiro que se degrada. Diz Marco Aurélio. Presidente, agradeço, presidente, a vossa excelência. Não, 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 não. E os homens livres assumem a responsabilidade do que fazem. Eu agradeço a vossa excelência a lembrança de que o tribunal é composto de 11 integrantes e não apenas de um integrante. Isso. E quanto ao incidente verificado, eu devo lembrar que vossa excelência chegou a evoluir. Por quê? A evoluir para admitir a exclusão daqueles que estariam ainda com embargos infringentes pendentes. Depois, ante o voto do ministro Dias Toffoli, voltou a posição inicial. Então, não se trata de qualquer manobra. É um tema realmente aberto. É um tema em discussão. Mas eu vou terminar. Eu vou terminar. Pois é, você responde. Eu vou terminar o meu voto lembrando que a beleza do colegiado está na divergência. Somos 11 cabeças pensantes e cada qual tem voto com o mesmo peso. quantas e quantas vezes fiquei neste plenário e no órgão fracionado vencido de forma isolada e jamais me exasperei porque não disputo coisa alguma no colegiado nem a supremacia muito menos intelectual. não há vaidade maior do que a de vossa excelência. A vossa excelência me acha vaidoso. Eu realmente gosto de gravatas bonitas. Não só pelas gravatas bonitas. gosto realmente de gravatas bonitas. Gosto de me vestir bem. Ótimo, perfeito. Choco. Presidente, terminando meu voto e repetindo que a beleza do colegiado está na divergência, por isso somos 11 e não apenas um, concluo acompanhando o ministro Teori Zavascki no que sua excelência apontou que não podemos em direito queimar etapas e pretender implicitamente na discussão da problemática da execução ou não da pena julgar embargos infringentes que ainda não passaram pelo crivo do juízo primeiro de admissibilidade que é atribuído pelo regimento interno à vossa excelência. Positivo, o processo segue para a distribuição dos embargos infringentes como já ocorreu e no tocante àqueles protocolados simultaneamente com os primeiros declaratórios houve a distribuição do ministro Luiz Fux. Negativo, o crevo, a parte que se diga prejudicada tem o agravo com a apresentação diminuta. Vou mais adiante para ressaltar que não pode haver execução da pena no tocante àqueles que protocolaram os segundos declaratórios que foram julgados no dia de hoje e que certamente aguardarão, não sei se realmente teremos, mas eu penso que sim, aguardarão a confecção do acordo. E digo que em relação a um desses embargantes, houve, quanto é certo a pressuposto de recorribilidade dos declaratórios, quatro votos vencidos, mas quanto aos infringentes, o regimento interno não distingue se adequados quanto a matéria de fundo apenas ou se adequados também em se tratando de matéria alusiva a pressuposto, como é o caso de recorribilidade ou até mesmo outra preliminar. por isso é que vou adiante na conclusão, assentando que no tocante a esses embargantes da tarde de hoje e ao objeto dos embargos apresentados, não cabe a execução do título judicial condenatório, porque para mim a culpa ainda não está selada. Sr. Presidente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada tanto em matéria de natureza civil quanto em temas de índole penal, tem se orientado no sentido de reconhecer que, muitas vezes, uma determinada sentença ou um determinado acórdão, ele, embora instrumentalmente uno, ele se apresenta com uma estrutura materialmente complexa. Portanto, podemos, muitas vezes, nos defrontar, e é o caso de que hora se cuida, com acórdãos que sejam cindíveis, é a denominada cisão ideológica de uma sentença ou de um acórdão que permite examinar-lhe o conteúdo substancial, e ele poderá compor-se de vários capítulos. E, sob esse aspecto, torna-se importante considerar o que a teoria da sentença nos revela quando discute precisamente a possibilidade de existirem, em um só instrumento formal, tantas decisões distintas, quantos forem os capítulos que ela contiver. há uma fórmula latina que bem exprime essa situação, quat capita tot sentenciae, vale dizer, haverá quantos capítulos quando houver tantas sentenças. Então, muitas vezes, isso decorre de situações em que há um cúmulo material de pedidos ou uma formação litisconsorcial passiva, no caso, neste caso, formou-se um litisconsorcio passivo penal de caráter multitudinário e também com cumulação objetiva de pedidos. Então, é possível divisar-se dessa unidade instrumental à existência de diversos capítulos de conteúdo do sentencial, o que também nos leva a reconhecer a possibilidade de existir, não apenas no âmbito processual civil, quanto na esfera processual penal, de existir a formação progressiva da coisa julgada, ou seja, a possibilidade de os diversos capítulos sentenciais, portanto, capítulos de uma dada sentença, cada qual resolvendo autonomamente um litígio e podendo tais capítulos sentenciais transitarem em julgado em momentos distintos. Daí, a afirmação do eminente professor Gândido Rangel Dinamarco, de quem tive a honra de haver sido colega durante muitos anos no Ministério Público paulista e a que aludiu o eminente ministro e professor Luiz Fux quando aludiu a valiosa monografia sobre capítulos de sentença. Diz ele, não é seguindo a linha exposta em um interessante artigo da lavra do professor Enrico Túlio Libman, da Universidade Católica de Milão, hoje falecido, mas que foi um grande processualista e que ajudou a formar a chamada Escola Paulista de Direito Processual Civil quando lecionou nas arcadas durante o período em que precisou sair da Itália por razões fundadas no antissemitismo do regime fascista, mas o professor Libman buscou desenvolver em função, é claro, do ordenamento peninsular, portanto, o sistema normativo italiano, esta tese em torno da existência de capítulos de sentença. e o professor Cândido Rangel Dinamarco, adotando a concepção de que dentro de um instrumento sentencial podem existir unidades autônomas, busca identificar na existência dessas unidades autônomas os capítulos da sentença, cada qual expressando uma deliberação específica, sendo que cada uma dessas deliberações é distinta das demais deliberações contidas nos demais capítulos sentenciais, e disso resultando a verificação, diz o professor Dinamarco, de pressupostos próprios, que não se confundem com os pressupostos das outras deliberações contidas em outros tópicos sentenciais. O Supremo Tribunal Federal, valendo-se desses subsídios doutrinários, construiu uma jurisprudência aplicável também ao âmbito processual penal, reconhecendo que muitas vezes uma determinada sentença, e quando eu digo sentença aqui, eu aludo ao julgamento, cuide-se de um julgamento emanado de juiz singular, cuide-se de um julgamento proferido por um órgão colegiado, mas a sentença, ou no nosso caso, o acórdão, pode apresentar capítulos estáveis, portanto, são aqueles capítulos que já não mais admitem a possibilidade de impugnação recursal, e com isso mesmo, cada capítulo é dotado de eficácia executiva própria, de força executiva própria. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal, notadamente em sede processual penal, tem reconhecido que a interposição dos embargos infringentes não impede a execução da pena privativa da liberdade resultante da parte unânime do acórdão embargado, que essa parte unânime do acórdão embargado ou essa parte majoritária do acórdão que não comporte qualquer outro ou qualquer outra modalidade recursal adquiriu estabilidade própria, autonomia própria, eficácia executiva própria. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal tem salientado que não há impedimento à execução e cuida-se, no caso, não de execução provisória, mas de execução definitiva, quando, sendo unânime a decisão condenatória ou não comportando embargos infringentes, a divergência ocorre apenas em relação a outros capítulos sentenciais, portanto, a outras partes autônomas do acórdão eventualmente impugnado, de tal modo que, havendo divergência parcial, e no caso foi o que ocorreu, é possível, desde logo, dar-se execução no plano penal à parte unânime ou não suscetível de novos recursos do acórdão. Muitas vezes, na pesquisa de jurisprudência do Supremo, podemos notar ou podemos nos deparar com o quê? Com acórdãos que afirmam que os embargos infringentes em dadas situações têm efeito suspensivo e obstam a expedição demandada de prisão. Mas basta verificar, pela própria leitura do relatório, que são casos em que a extensão dos embargos infringentes é total, ela impugna toda aquela condenação majoritária. E é evidente que, neste caso e nessa situação, torna-se inviável a instauração de uma execução definitiva. Por isso mesmo, tem-se salientado que a oposição de embargos infringentes obsta, impede a imediata expedição demandada de prisão em desfavor do réu que respondia ao processo em liberdade, quando a divergência que ensejou tais embargos é total, uma vez que, da solução da controvérsia atacada pelos embargos infringentes, haverá sempre a possibilidade teórica de vir a ser reformada a condenação do paciente. Não, porém, quando se cuida de embargos infringentes oponíveis em menor extensão, uma vez que essa modalidade recursal mostra-se tópica quanto ao âmbito de sua incidência. e daí a existência desses vários precedentes, mas todos longe de se mostrarem divergentes ou colidentes entre si, resultam de situações processuais completamente distintas. Ou seja, o Supremo reconhece a suspensibilidade, a eficácia suspensiva de tais embargos infringentes quando esses atacam a totalidade do acórdão majoritário. Não, porém, quando compondo-se o acórdão majoritário de capítulos sentenciais impregnados, cada qual de autonomia, nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a extensão temática dessa espécie recursal, tem salientado que a impugnação restringe-se ao objeto do dissídio, à matéria objeto da divergência, de tal forma que a prisão ordenada com apoio na parte unânime do acórdão ou na parte não embargável do acórdão proferido pelo Tribunal, viabiliza-se porque estaríamos aí em face de uma situação de execução definitiva. Sob tal aspecto, portanto, senhor presidente, eu acompanho o voto de vossa excelência. No entanto, eu peço vênia para excluir do reconhecimento do trânsito injulgado na linha do dissenso inaugurado pelo ministro Teori Zavascki, aqueles cujos embargos infringentes ainda não sofreram juízo definitivo de admissibilidade pronunciado quer pelo relator ou, em caso de recurso, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos desconhecer que instaurado o procedimento recursal viabiliza-se por determinação da própria lei e, no nosso caso, do regimento interno desta Corte, a possibilidade de impugnação recursal da decisão que, fundada em juízo negativo de admissibilidade, provoca a extinção anômala da via recursal utilizada. a mim me parece, presidente, que o respeito às formas processuais longe, longe de configurar um inútil exercício de mero formalismo traduz, ao contrário, efetivo respeito às garantias fundamentais de qualquer réu. Nós não estamos dando origem e causando desnecessariamente o prolongamento de um processo. Nós estamos sendo fiéis ao que determina o ordenamento positivo. E, no caso do Supremo Tribunal Federal, estas normas impregnadas de força legal, tendo em vista a competência que diretamente esta Corte recebeu sob a égide da carta anterior, tem força de lei. E o que diz o Supremo Tribunal Federal? Que, interpostos os embargos, no caso, embargos infringentes, o relator abrirá vista ao recorrido por 15 dias para contra-razões. No caso, abriu-se vista ao eminente Procurador-Geral da República para que, na condição de chefe do Ministério Público da União, contrarie as razões invocadas pelos embargantes quando opuseram os embargos infringentes. transcorridos os prazos a que alude a norma regimental, o relator do acórdão, portanto, no caso ainda o nosso eminente presidente, apreciará a admissibilidade do recurso e aí formulará um juízo positivo de admissibilidade recursal ou um juízo negativo de admissibilidade do recurso. Neste caso, formulado o juízo negativo de admissibilidade provocará a extinção anômala dessa via recursal utilizada pela parte recorrente, mas, em seguida, para permitir que a parte recorrente não sofra um injusto gravame e possa ter as suas razões consideradas pelo órgão colegiado, no caso, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o regimento interno que tem força de lei no caso, repito, tendo em vista o que dispunha a Carta Federal de 69, a denominada emenda número 1 de 69, em seu artigo 119, parágrafo terceiro, a linha C, mas, esta norma formalmente regimental, mas materialmente legislativa, ela estabelece que da decisão que não admitir os embargos infringentes, caberá a grava em cinco dias para o órgão competente, para o julgamento do recurso, vale dizer, no caso específico, para o plenário. E, por isso, é que entendo que há que se respeitar esta ordem ritual, não por amor a um formalismo estéreo, não se cuida disso, cuida-se de tornar efetivo respeito a uma garantia fundamental de índole processual que assiste a qualquer réu em qualquer grau de jurisdição. A forma processual é um instrumento de preservação da liberdade e nós não podemos ouvidar esta lição que tem sido proclamada por esta Corte em diversos precedentes. Por isso, senhor presidente, apenas dissentindo naquele ponto específico de vossa excelência, eu acompanho no mais o doutro voto de vossa excelência, mas excluo como falei, do reconhecimento do trânsito de julgado aqueles condenados cujos embargos infringentes ainda não sofreram juízo definitivo de admissibilidade pronunciado ou por vossa excelência na condição de relator ou em caso de recurso pelo plenário desta Corte. eu gostaria de pedir esclarecimentos sobre os votos dos ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Carmen Lúcia, porque para mim não ficou claro, para mim não ficou claro se os ministros Carmen Lúcia e Rosa Weber admitem ou seja, pela não execução imediata da pena daqueles réus que embora não dispondo de quatro votos tal como demonstrado pelo relator interpuseram o recurso. Na parte específica relativa ao que foi objeto do embargo. Sim, e com relação à parte não embargável do acordo. Acompanhe aí. Está bem. Que é exatamente o que o ministro teoria faz tanto tempo. Faz tanto tempo. era o mínimo, uma mínima divergência que vai refletir em, eu estava vendo aqui, porque todos nós acompanhamos Vossa Excelência, que é para começar o cumprimento imediato da pena, com relação a Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Delube Soares, José Juenino, José Dirceu, acompanhamos todos. Ministra, eu não examinei a situação individual desse daqui no Inhéu. Eu trouxe um exame global. Agora, é claro, é muito claro isso aí. É importante esse esclarecimento, porque se não aqueles que não tinham direito a nenhum embargos infringentes, não vão ter pena nenhuma executada. Exatamente. E aqueles que entraram nos limites do que o regimento permite, terão penas fatiadas, executadas, uma parte e outra não. É importante isso ficar claro. Vossa Excelência tem razão. Foi muito claro e quando eu disse que o acompanhava, que é exatamente como disse a ministra Rosa Weber, só nessa parte que não estamos acompanhando, foi exatamente isso que eu disse, que acompanhava o voto do ministro Teori Zavácio. E a meu juízo, o ministro Celso explicitou ainda mais, com absoluta clareza. O voto do ministro Celso, me pergunte se o senhor estiver enganado. O ministro Celso, com relação àqueles que interpuseram esse recurso e recurso esse que ainda não foi, não teve a sua admissibilidade, que alguns réus interpuseram esse recurso agora, há dois dias. Outros o fizeram já há mais tempo. Alguns eu já encanhei para o relator, o ministro Fux, já fiz o exame. Então, com relação a esses, o fato de não ter havido esse juízo de admissibilidade definitivo, impediria a execução. Mas aí eu quero esclarecer, impediria a execução da parte embargável. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vou ler aqui a conclusão do meu voto. Relativamente aos réus que interpuseram embargos infringentes e naquilo que foi objeto desses embargos, não se pode considerar atravio trânsito julgado. O cabimento ou não dos embargos infringentes é juízo próprio a ser dirimido quando do julgamento daqueles requisitos. Essa foi a conclusão do meu voto. Eu me ajude, por favor, a proclamar o resultado. O Tribunal deliberou pela formação progressiva da coisa julgada, reconhecendo a existência de capítulos autônomos do acordo do condenatório, que são suscetíveis de execução imediata, não obstante a interposição de embargos infringentes em relação a outros capítulos nos quais tenham obtido pelo menos quatro votos. Está claro? Ou nos quais já tenha sido formulado o juízo positivo da demissibilidade. Não lhe parece? Presidente, eu penso que a proclamação de vacilência me permite, o Tribunal reconheceu a execuibilidade das condenações. Sim, isso está dito. Das condenações não suscetíveis a embargos. Exceto em relação aos réus que interpuseram embargos infringentes naquilo que foi objeto desses embargos, enquanto não proferido o julgamento definitivo. Está bem. Pode ser essa a proclamação. Vencidos com relação a essa proclamação, a... Eu acho que há duas, ministro Lewandowski, ministro Barco Aurélio, ficam vencidos em maior extensão, não é isso? Não. Sim. A política é realmente desolada no plenário, porque eu não observo a execução quanto àqueles que estiveram envolvidos nos embargos declaratórios que nós julgamos no dia de hoje na extensão dos embargos declaratórios. Fica bem assim. É, a V. Exª mantém-se fiel ao que sempre defendeu aqui. E o ministro, o ministro, o ministro Macorelli, nesse aspecto. O ministro Terriza Vaz, Rosa Weber e Carmen Lúcia. E, vencidos em maior extensão, os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Para o juízo de admissibilidade, que o dispositivo do meu voto, que foi o voto condutor pelo cabimento dos embargos infringentes, concluía, sim, por essas razões, voto pelo cabimento dos embargos infringentes nos casos em que tenha havido pelo menos quatro votos pela absolvição. Esse é o dispositivo dos embargos infringentes. Coincide com o que eu sustentei no meu voto. Eu esclareço a situação do seu cliente. Eu acho que... Parte apenas, não sei se você incluiu nessa proclamação. Entre os vencidos em menor extensão. Os embargos infringentes. Menor extensão, não é? A situação do réu João Paulo Cunha será tratada ulteriormente pelo relator ou pelo Brenar. O inimigo procurador-geral observa que talvez essa posição nossa tenha sido majoritária, por seis votos, e não minoritária, por cinco. Não é? Seis a cinco, a posição é a... Seis a cinco. A parte não embargada, eu tenho a impressão de que foi unânime. A execução da parte não embargada, através de embargos infringentes, ficou... Ela é execuível, tem força executória ao todo, com exceção dos votos do ministro Ricardo Levanto. Não, não, ministro Levanto, que também concordou. Não, concordou. O senhor, o senhor, o senhor, que disse o ministro Marco Aurélio, é que o meu voto é um pouco mais amplo que o voto do ministro Teori, o qual eu acompanho na integralidade, para permitir que aqueles que têm a possibilidade de hoje, em função, eventualmente, de terem quatro votos favoráveis, também poderem ingressar com embargos infringentes. E, nesse caso, a pena, a execução está suspensa nesse aspecto. Se você quiser, talvez seja mais interessante, rapidamente, pedir que cada um, cada um dos juízes do tribunal, confirme o seu voto. Pois não é? Não, ministro Roberto Barroso. Apenas... O seu voto... Acompanhou o relator ou acompanhou o... Eu acompanhei o voto de V. Exª. Então, certo. O ministro Teori tem uma distinção... O ministro Teori abriu a divergência. Eu abriu a divergência parcial. Ministra Rosa. Eu acompanhei V. Exª e a divergência parcial do ministro Teori. Então, acompanhou o ministro Teori, que acompanha o relator com... Não é? É porque é uma última parte, eu acompanhei quase na íntegra. É, na essência, eu acompanho V. Exª. Está bem. O ministro Tarroza só divergiu em parcela mínima, não é? O ministro Dias Toffoli acompanhou. O senhor acompanhou. O senhor acompanhou o relator. O ministro Teori. O ministro Teori, presidente. O ministro Teori, o ministro Teori, mas em maior extensão, estendendo esse entendimento para aqueles que têm direito hoje, em tese, ao ajuizamento de embargos infringentes. Ministro, hoje ninguém mais tem direito. Bom, isso é uma questão de mérito. O prazo já venceu. O prazo já venceu. Venceu segunda-feira. Venceu na segunda-feira. Dia 11. Os que têm embargos infringentes a partir de hoje. Tese, exatamente. Eu entendi isso. Pois é, mas nós não podemos estender a situação do que ficou decidido para o réu João Paulo e aos demais. Não, não, é por isso é que, eu insisto, a defesa teria que ser ouvida, porque da casa é o caso. Não, isso é outra questão, ministro. Isso já foi deliberado. O réu Jacinto Lamas hoje saiu daqui com quatro votos e, com isso, ele passará a ter direito aos embargos infringentes. Ministros Marco Aurélio, Levandóvis, Toffoli e Teori Zavascki. A fase de sustentações orais já está superada há muito tempo. A ministra da Carmen já. Ministro da Cali, ministro do Lewandóvis, ministro Marco Aurélio. Presidente, acompanhei a todos quanto aos capítulos autônomos não impugnados. Acompanhei o ministro da Teori quanto aos embargos infringentes que ainda pendem do crivo do juízo primeiro de admissibilidade e também, aí sim, fiquei na companhia rosa do ministro Ricardo Levandóvis, quanto às situações jurídicas geradas pelo julgamento de hoje, ou seja, a possibilidade de protocolação. Não estou sugerindo aos advogados. Nem precisa. Claro que são, doutores, a possibilidade de interposição de embargos infringentes. Ministro do Céu. Senhor presidente, eu acompanho a Vossa Excelência e entendo que os capítulos sentenciais do acórdão que não comportam embargos infringentes são suscetíveis de execução imediata, possuem força executória própria e autônoma. Eu apenas excluo do reconhecimento do quê? Do trânsito em julgado, determinadas situações. Quais situações? Especificamente, a situação daqueles cujos embargos infringentes ainda não mereceram um juízo definitivo de admissibilidade. quer seja este juízo definitivo proferido pelo relator, Vossa Excelência, portanto, quer, no caso, dê recurso ao plenário emanado do plenário da Corte. Portanto, se não forem admitidos, afinal, tais embargos infringentes por pronunciamento final ou de Vossa Excelência, não havendo recurso, ou do plenário havendo agravo regimental, então também essa parte será execuível. Execuível. A minha posição é o exame de resto. O tribunal entendeu admissíveis embargos infringentes em favor de quem tivesse obtido quatro votos pela absolvição e não mais do que isso. Nós não julgamos neste dia embargos infringentes. Não, nós julgamos o cabimento de embargos infringentes e estabelecemos os parâmetros em que os considerávamos cabíveis. Vossa Excelência, inclusive, votou pelo não cabimento. Não, eu não só julguei como fui o voto condutor. Vossa Excelência julgou pelo descabimento. Mas eu, ao votar, disse, cabe para quem teve quatro votos pela absolvição. Portanto, embargos de declaração, na medida em que não tenham sido providos e não alteraram o acordo, com todo respeito, evidentemente, não geram novos embargos infringentes. Senão, aí é que não vai acabar nunca. Não, só agora, Vossa Excelência, o voto de desempate do ministro Celso de Mello foi no mesmo sentido. Ok. Então, o tribunal decidiu pela execuibilidade imediata dos capítulos do acórdão condenatório autônomos, autônomos, não impugnados e não suscetíveis a... Não impugnados e privados. Essa foi a posição do ministro Celso de Mello. Essa foi por unanimidade. Não, não acredito. O tribunal, para mim, pelo menos o que eu entendi, é que o tribunal entendeu que os capítulos autônomos do acórdão condenatório não embargáveis podem ser executados. Isto, por unanimidade. Nesse ponto, eu acho que nós tivemos unanimidade, não é? Por unanimidade. Sim, unanimidade. Não, não é? Vossa Excelência, me permite? Não há unanimidade. O que nós tivemos, o que nós não tivemos. Eu excluo as situações jurídicas geradas nesta sentada, com o julgamento dos declaratórios. Tá, vencido o ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, eu penso que eu equivoco a posição que vencedora é essa. Não, mas eu vou ainda... Não, reconheceu a execuibilidade dos capítulos da sentença não embargados. Não é os embargáveis, dos embargados. Enquanto não... Naquilo que não tenha sido objeto de embargados. Olha, eu já alertei para isso. Os não embargados são aqueles réus que não interpuseram embargos infringentes. Ou seja, aqueles que não recorreram e aqueles que só interpuseram embargos de declaração. Mas há um outro detalhe, senhor presidente, que o plenário, acompanhando o ministro de teoria... A gente vai gerar a conclusão do julgamento e nós temos sessão no dia de amanhã. Se houver alguma dúvida, também. Mas só para esclarecer, senhor presidente... Estamos muito cansados. Mas só para esclarecer, a maioria entendeu que só não se pode executar aquilo que é objeto desses embargos, decididos monocraticamente. De sorte que se houver algo a executar que não foi objeto dos embargos monocraticamente rejeitados, vossa excelência, vossa excelência também pode executar isso. Eu exato se há alguma divergência em relação a essa sugestão de proclamação feita agora pelo ministro Luiz Fux. Alguém diverge? Não, presidente. Vossa excelência... Voto vencido. Ao meu que, por quanto eu estendo a possibilidade de infringentes, aqueles que tiveram embargos declaratórios apreciados no dia de hoje. Sim. Posição tradicional de vossa excelência. Ministro Lewandowski... Quer dizer, há três situações. Há embargos já admitidos, há embargos em fase de admissão e há embargos que ainda podem ser admitidos em função da sessão de hoje. E essa é a minha posição. Quer dizer, eu ressalvo essas três situações. No entanto, quanto aos embargos já admitidos, eu entendo, tal como a unanimidade da Corte o fez, que é possível a execução da pena por capítulos, na parte em que não houve embargos ou que não há possibilidade de embargos. Vossa excelência ficou vencido na extensão menor... Apenas em menor extensão, exatamente. Quer dizer, hoje prevaleceu unanimemente a tese de que é possível a execução parcial do acordo condenatório, segundo as distintas penas e as distintas condenações. Com os crimes em que a culpa está selada. Perfeito. Sim, com ressalva dos embargos acolhidos, nós declaramos o caráter protelatório de todos os demais, não os conhecemos e, consequentemente, com relação a eles, ocorreu o trânsito e o julgado. Sim, mas isso foi dito claramente no... Claro, ficaram com votos vencidos, mas foi o que nós fizemos. Bom, eu trarei amanhã eventuais aperfeiçoamentos à proclamação sugerida pelo ministro Luiz Fux. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.